Não tem como começar a reportagem de outro jeito, sem falar no Café Colonial da Festa do Vinho e do Queijo. Os clubes de mães e os agricultores familiares capricharam na variedade e qualidade dos produtos. Pães, bolos, tortas, doces, salgados. Tava de lamber os beiços. A principal atração da festa todos os anos é, sem dúvida, o Café Colonial. São cerca de 60 itens, todos produzidos aqui em Salgado Filho. O queijo e o salame das agroindústrias precisam apenas de uma autorização do Ministério da Agricultura para saírem dessa mesa e estarem nas mesas de todo o Brasil. O grande objetivo da festa é isso, é projetar os nossos agricultores, é valorizar a nossa agricultura familiar, é expor e comercializar o nosso produto e com isso nós conseguimos agregar renda para os nossos agricultores da agricultura familiar e também divulgar o nosso município e dar oportunidade para muitas pessoas de todo o nosso Brasil estar degustando esse bom produto que é produzido aqui em Salgado Filho. E já que a festa era do vinho e do queijo, vamos a eles. Primeiro vinho. O senhor Amarildo Grosbelli produz mais de 30 mil litros de vinho por ano, de diversos tipos, desde o tradicional bordô até um tipo de uva desenvolvida pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Eu tenho vários tipos de vinho, sim. Nós temos os dois tradicionais que são o bordô, o tinto da uva bordô, o branco niagra e a gente tem mais uns três tipos diferentes, que é a uva lorena, uma uva híbrida produzida na Embrapa, mais o casca dura, que também é bem conhecida na região. E esse ano estamos lançando um carme, uma uva nova que também surgiu há poucos anos. A produção de vinho do senhor Amarildo tem origem familiar. No começo era apenas para consumo próprio e hoje é uma das únicas vinícolas de Salgado Filho que está autorizada a comercializar o vinho que produz em todo o Brasil. Meus pais faziam vinho em mais do lugar, depois surgiu um incentivo aqui no município a se produzir vinho e os queijos, que a gente produz ali, e a gente viu que tinha comércio. Então comecei a plantar uma uvinha lá para consumo in natura, uva, que se vendia bem e sobrava um pouco de uva. A gente se produzia o vinho. Aí começou a surgir os compradores de vinho. Então faça mais pouco que o ano que vem, venha buscar. E surgiu a festa. Então a gente foi encaixando ali. Começamos com 300 litros, hoje estamos com mais de 30 mil litros. Inclusive a gente vai expor agora lá em Curitiba, nas férias sabores do Paraná. Agora, vamos para o queijo. Os irmãos Rudinei e Sidney Clem, da queijaria Leite Bom, produziram mais de uma tonelada e meia de queijo para comercializar na festa. E para cada quilo de queijo, são necessários cerca de 9 litros de leite. Nós tomamos com três tipos de queijo, quatro aqui, tipo exemplo. Temos queijo colonial, o queijo com pimenta e o queijo com orégano e salsinha. E o curado no vinho. Infelizmente, tudo o que é bom dura pouco. Mas o que nos anima é que no ano que vem, a festança continua. A gente percebe ao longo dos anos, quando participamos de outros eventos, o carinho que o pessoal tem e nos passa. Que já esteve em Salgado Filho, que realmente aqui o povo acolhe muito bem a população e fala muito bem do município de Salgado Filho. Um município com apenas 4.400 habitantes e hoje ser destaque em todo o nosso Paraná, em todo o nosso Brasil, por essa brilhante festa. É uma história, são 20 anos de história e agora estamos colhendo o fruto dos nossos descendentes italianos, alemães, poloneses, que muito trabalharam aqui nessa terra e hoje nós colhemos os frutos. Amanhã, você confere aqui na Edição Regional a comercialização do salame e copa durante a festa e a escolha da mulher mais bonita de Salgado Filho, a rainha do município. Não perca! Uma luta está mais bonita da mulher, com muito amor, um pão e um pão e um pão. A vida fica mais bonita de Salgado Filho, com muito amor, um pão e um pão e um pão.